Fala galera, beleza, 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 que saudade de vocês, falei pra vocês que eu voltava com mais um vídeo em breve, que eu não ia deixar vocês muito tempo sem eu, então, galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar, vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha, hoje é uma, hoje é um sábado, tá? dia 21 do mês de, do mês 11, do mês de novembro de 2021, 5 horas e 17 horas e 5 minutos hoje eu vou dividir um pouquinho pra vocês de como foi a minha primeira vez usando o andador, tá? eu contei tudo pra vocês, como eu comecei a usar cadeira, se vocês forem buscar vídeo aqui no canal lá atrás eu contei pra vocês como foi pra mim usar cadeira e, sabe, eu não contei do andador mas antes de tudo, deixa aquele joinha pra mim, deixa o seu like, deixa o seu comentário pra mim saber de onde é que vocês estão assistindo o meu vídeo e no final do vídeo tem um, um parabéns, beleza? pra um amigo meu, beleza? vamos lá eu comecei a usar o andador em maio de 1996 a minha fisioterapeuta que me apresentou o andador a princípio foi uma vergonha hoje em dia é uma benção tá? entre aspas porque tem seus prós e seus contras de usar o andador no primeiro momento eu me revoltei certo? eu me revoltei porque eu me achava diferente de todo mundo eu pensava assim todo mundo tá olhando pra mim todo mundo vai rir de mim todo mundo vai me achar coitadinho eu me revoltei pra vocês terem uma ideia eu fiz um... eu falei assim gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu não tô xingando ninguém quando eu usar esse termo aqui eu sei que tem gente que não vai entender eu estou me referindo eu estou me referindo a mim eu não tô xingando ninguém tá? então se alguém se ofender me perdoe tá? mas eu estou me referindo a mim não a ninguém entendeu? único e exclusivamente a mim beleza? e não sei se a mim que fala também vai tomar banho enfim no primeiro momento eu me revoltei falava assim eu não sou aleijado para o seu andador mas fiz um escândalo no corredor de onde eu frequentava quando eu era pequeno nessa época que eu tinha de nove... de oito para nove anos mais ou menos isso já faz vinte e cinco anos que eu uso o andador pelas minhas contas aqui não sei se minhas contas estão corretas tá? mas assim no primeiro momento eu me revoltei pra mim andar meu pai tem que ficar do meu lado o tempo inteiro e eu achei aquilo estranho né? que sempre meu pai me carregava no colo ou numa cadeira de rodas pra mim usar cadeira de rodas também era um pau eu não gostava de jeito nenhum de jeito nenhum eu preferia ver meu pai carregando no colo do que usando o andador ou cadeira e isso me revoltou no primeiro momento aí minha fisioterapeuta veio com uma boa e agradável surpresa né? mais ou menos eu falei tem um negócio pra te mostrar você vai gostar tal eu olhei numa sala não vi nada de diferente olhei na outra também no horário quando chegou na terceira sala eu me deparo com um andador de alumínio e e e quatro pés do vamos tentar andar eu falei ah eu vou cair eu não vou todo mundo vai rir de mim eu ando só eu lembro que eu falei pra ela tudo bem eu ando mas se o meu pai ficar aqui e só se for aqui dentro da sala eu falei beleza ela era muito danada porque mal sabia eu que eu não queria que eu ficasse só dentro da sala pra mim aquilo me revoltou todo mundo olhou pra mim começou a olhar pra mim onde eu tava andando né? na primeira sessão da fisioterapia que eu andei com um andador eu andei só dentro da sala meu pai junto comigo onde que eu tava onde que eu tava meu pai tava comigo meu pai é meu fiel escudeiro enfim na segunda sessão a primeira vez eu andei eu andei mais tremendo do que eu andava andava tremendo andava assim parecia que tava com espanha muscular mas não era espanha muscular não era medo de cair mesmo porque eu era muito seguro em relação a marcha em relação a tudo sabe é você tudo que tudo que é novo te traz um pouco de medo e insegurança né te traz um pouco de medo e insegurança por quê? porque você fala meu Deus te coloca dentro numa situação nova numa situação nova você vai falar e agora? especialmente um cadeirante né um deficiente físico né aliás tem um outro vídeo pra gravar pra vocês que meu Deus que meu Deus esse vídeo vai ser foi um divisor de águas na minha vida tudo que eu descobri nesse nisso aí que eu vou gravar pra vocês em outro vídeo mas enfim galera é assim aí na segunda sessão aí na segunda sessão mal sabendo que eu vou contar isso Rosana não fica brava comigo tá? beijo é eu frequentava aqui na minha cidade o centro de reabilitação isso a 1900 e lá vai fomega né enfim ela me colocou pra andar nos corredores né de onde eu ia e no corredor passava o quê? gente era gente passando o tempo inteiro eu andava chorando né porque eu falava assim Rosana tá todo mundo olhando pra mim tá todo mundo me achando estranho e não suarejado tira eu tira eu dessa situação e reclamando cara e na segunda sessão andei bem eu falei lembro que eu falei pra ela assim ó eu não vou andar mais foi a segunda e última vez né porque todo mundo olhava pra mim eu lembro que que em uma dessas olhadas que uma dessas olhadas que deram pra mim eu falei perdeu alguma coisa aqui tá olhando o quê? tá achando engraçado? perdeu alguma coisa? eu fiz terapia a Rosana Dorival quando ela quando ela fica muito brava comigo espero que você não fique brava depois que você assistir esse vídeo ela chama quando ela fica muito brava comigo ela chama de Dorival fala assim Dorival cala a boca ninguém tá olhando pra você presta atenção no que você tá fazendo presta atenção na sua marcha não olha esquece os outros presta atenção em você olha faz 25 anos e eu lembro exatamente do que ela falou se não foi exatamente o que ela falou que eu tô contando aqui pra vocês foi uma coisa bem parecida enfim galera nesses 25 anos eu eu tive que andar do ditador mal sabia eu que ela tava fazendo isso pra me empurrar que era uma coisa que eu que eu ia conseguir fazer entendeu? ela não ia falar pra mim viu? pega esse saco de pedra aqui põe nas costas e anda do ditador que isso eu não consigo fazer então nada mais ela ia fazer ela ia fazer nada do que nada ela não ia me impedir nada daquilo que eu não conseguisse fazer entendeu? aí eu me revoltei eu falei não vou andar mais não quero nem saber né ela teve que alugar ela teve... Rosana precisa saber como eu lembro das coisas ela teve que alugar uma casa teve que alugar uma casa que ela usava como clínica então o que que eu fazia? eu frequentava onde eu frequentava aqui que eu ficava normal até pré escola começava a alfabetização tudo né só pintava desenhava fazia uns rabiscos lá tinha uma professora minha que eu eu gostava muito dela a Maria Eloísa e não sei se ela é viva ainda mas assim assim a gente chama no prézinho a gente todo mundo chamava a professora de tia né ai tia não sei o que tia não sei o que entendeu? é hoje em dia se eu chamar alguma tia tia minha de tia ferrou enfim mas então a minha fisioterapeuta teve que alugar uma casa pra mim poder andar de andador falou Du agora você vai andar de andador e eu eu cheguei numa casa né que ela tinha alugado e tal e ela ficou brava comigo Du agora você anda de andador hein e faz favor de andar direito e ela ficou brava comigo ou eu andava eu falei ou eu ando ou eu apanho imagina mas nunca a 11 anos ia bater em mim ou eu ando ou eu apanho né aí ela deu uma bronca que eu comecei a andar cara hoje em dia eu não me vejo andando sem andador ou eu uso andador ou eu uso a cadeira como eu contei pra vocês em outro vídeo se os outros vai olhar vai se ferrar quem quiser olhar que olhe eu falei quem olha pra mim andando só viu tá achando bonito pode olhar olhar não paga nada né é igual meus amigos é igual no trampo hoje hoje não é ninguém que olha pra mim pode olhar os caras novos que entrou por exemplo tem uns caras novos que entrou lá eu não vou citar nome aqui mas eles devem ter achado estranho cara então se você tá no começo de reabilitação ou se você que é criança vamos supor você tem um filho e seu filho e o fisioterapeuta que acompanha o seu filho ou o ortopedista que acompanha o seu filho te coloca coloca seu filho pra andar no andador incentiva ele todo mundo vai olhar vai as pessoas vão olhar num primeiro momento com sentimento de pena de dó deixa que olha mas sabe cara vai em frente a luta ai Dulce eu caí você já cai paciência parceiro levanta e tenta de novo eu já caí inúmeras vezes inúmeras vezes sabe eu já caí eu já perdi a conta de quantas vezes eu caí hoje em dia eu não caio tanto entendeu mas no começo eu caia bastante hoje aliás semana retrasada eu dei uns tombos ai mas foi foi por causa do tombo foi por causa do sapato eu caí uns tombos ai porque eu tenho um sapato aqui que ele é borracha sintética e o chão do meu trampo é um chão liso mas não liso assim porque tem algum produto liso porque o chão é bom mesmo é bom mesmo é bom pra gente pra quem empurra a máquina pra quem empurra a peça não ter dificuldade em levar o carrinho com as peças entendeu setor que setor destinado enfim mas galera foi eu trocar o sapato acabou eu parei de cair até mostrei pra uma pessoa lá no meu trampo falei viu tá vendo ó foi só troquei se eu for só trocar o sapato eu não caio mais mas voltando aqui voltando ao assunto do andador se você cair levante tenta de novo lógico que no primeiro momento quando a gente cai eu vou falar por mim tá eu me sinto extremamente inseguro quando eu tenho que andar de novo demora uns um dia e meio ou dois dias no máximo até três até três pra não pra não pra mim pra mim readquirir a confiança entendeu mas também você não vai querer ir correndo em maior tona de andador né não vai pegar o andador e sair correndo anda no seu tempo velho anda no seu tempo velho sabe anda no seu tempo e vai ter alguém ao teu lado sempre que que você que acontecer de você cair vai ter alguém pra te ajudar eu já consigo se eu cair eu já consigo levantar sozinho entendeu mas você no primeiro momento vai ter uma pessoa pra te ajudar aliás eu tô pensando sinceramente em fazer um vídeo que eu caio do andador de propósito tá e volto e volto pro andador sozinho tá pra vocês não terem medo eu vou fazer isso então se você por exemplo tá voltando tá começando a andar de andador agora ou muleta canadense ou bengala sei lá não sei porque qualquer não sei qual foi o problema anda velho os outros vai olhar olha e daí grande coisa eu também tinha complexo de de os outros olhar pra mim que eu não gostaria que os outros olhassem pra mim deixa olhar velho você vai reparar a sua vida por 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 pelos outros olhar você como você anda como você deixa de andar eu não pode olhar a vontade antes de eu andar de andador antes de eu passar por tudo isso o meu pai me levava o meu pai me levava no braço falou ó eu não vou mais te carregar no colo não a partir de hoje você vai andar no braço ele me botava em pé e eu andava sabe o pai ou a mãe quando o nenenzinho tá começando eu andava que ele passa de gá na posição sentada pra de pé com apoio depois ele vai soltando a mãozinha e o pai e a mãe vai na frente assim segurando o nenenzinho é assim que o meu pai fazia comigo mas isso não foi com o nenenzinho não foi com o nenenzinho não foi depois de velho mesmo foi depois de quantos anos foi com 11 para 12 anos tá mas hoje se não é minha fisioterapeuta colocar o nenenzinho da dor como que eu ia me virar caramba sabe então se você tá com preconceito aí com o que os outros com o que os outros vai pensar mano sabe segue sua vida se os outros olhar se os outros olhar não tem problema nenhum e aliás ele pode até olhar e falar nossa o cara tinha tudo pra ser o cara tinha tudo pra ser ficar quietinho em casa né tinha tudo pra ai que dó se os outros tem dó de ser velho vai fundo cara sabe você não tem que dar satisfação da sua vida pros outros entendeu eu tô falando tudo pra vocês do que eu passei se hoje as pessoas olham pra mim eu não sei porque eu não eu já passei desse desse negócio faz tempo se os outros querem olhar pra mim podem olhar não tô nem vendo o importante é você se sentir bem é estranho você sair da dor no primeiro momento é estranho mano ou você enfrenta a estranheza ou você fica trancado na sua casa eu escolhi enfrentar a estranheza de algumas pessoas certo bom galera não mais isso aí esse vídeo foi um pouquinho no improviso agora já tá começando a escurecer eu vou tomar uma água agora são 5h22 da tarde eu vou tomar uma água e vou daqui a pouco eu vou tomar um banho vou postar esse vídeo pra vocês daqui a pouco tá bom beleza 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 fiquem com Deus porque eu fui